Estamos em contato com Wagner dos Santos Lima, fundador do Burke Instituto Conservador. Hora apropriada para nós conversarmos com Wagner aqui e a gente vai falar aí, começar a falar, claro, as manifestações contra a favor do presidente Jair Bolsonaro. Wagner dos Santos Lima, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Olá Glauco, obrigado pela oportunidade, bom dia a todos vocês, bom dia Douglas. Bom dia. Wagner, então, olha, nós estamos aí em meio a uma pandemia, como é conhecimento claro de todos. Manifestações contra a favor do presidente Jair Bolsonaro dentro de um momento crítico para o país e para o mundo. Como é que você está vendo esse momento político aí que, apesar da pandemia, a gente vê a volta da população, às vezes em maior ou menor número, às ruas? Olha Glauco, é triste nós percebermos que uma crise, vamos dizer assim, na saúde ela tenha se tornado, além de tudo, uma crise política. Então, nós podemos observar que, é claro, que nós, principalmente nós como conservadores, valorizamos a vida e nos preocupamos muito com as pessoas e somos a favor dos devidos cuidados necessários, principalmente com aquelas pessoas nos grupos de risco. mas, infelizmente, politizaram a questão, viram uma oportunidade de voltar isso para a política e aconteceu o que nós temos visto, uma divisão no Brasil entre os estados que apoiam ou não estão tão contra o presidente e aqueles que estão contra. E os reflexos, a gente vê o impacto direto nisso, a nível estadual, por exemplo. Perfeito. E Wagner, os primeiros atos registrados oficialmente foram dos apoiadores do presidente dos quais ele participou de vários desses protestos. E grande parte da mídia colocou esses atos como antidemocráticos. Na sua opinião, a participação do presidente é correta nesses atos? E o termo antidemocrático, na sua opinião, também está correto? Bom, respondendo à última pergunta, é claro que o termo antidemocrático é incorreto. Isso é uma narrativa. É uma narrativa da grande imprensa. Afinal de contas, o que é democrático? Democrático é só quando a esquerda está defendendo os seus interesses. Há de se notar, Douglas, que nós estamos diante de um cenário ímpar na história do Brasil, onde nós temos, em mais de 100 anos, desde a instituição da República, o primeiro presidente conservador, de fato, e declarado da história. Desde Dom Pedro II, nós não temos um governante declaradamente conservador. É um momento ímpar da nossa sociedade. Nós não podemos fechar os olhos para isso. E nós sabemos... Bom, e é isso que eu acredito, que a esquerda revolucionária, desde a França, ela vem construída, desde a Revolução na França, ela vem construída através de narrativas. Então, você tratar os atos, que são democráticos, muito diferente daqueles atos, que aí sim eu digo que são antidemocráticos, onde sai depredando patrimônio público, as empresas privadas batendo em pessoas, machucando, todos mascarados. Isso seria antidemocrático. Isso é contra a democracia. Isso é contra o interesse da população e da sociedade. Mas quando a pessoa coloca as camisas verde e amarela, da cor da bandeira do Brasil, põe o seu filho de 3, 4 anos no colo e vai protestar contra desmandos de um dos três poderes, sem nenhuma crise, sem depredar patrimônio público algum, sem ter batido em alguém, e os movimentos muito maiores que aqueles que são ditos democráticos pela esquerda. Uma proporção nós vimos nesse domingo. Infelizmente, a grande mídia não dá voz para isso, mas se você ver, você vai ver uma proporção ali de 20% contra 80% do povo que manifestava-se a favor do presidente e contra o presidente. Mas tudo não passa de uma narrativa. Então, realmente, eu não concordo com essa expressão que esses atos a favor do presidente, eles são antidemocráticos. Pelo contrário, são democráticos. Afinal de contas, eu só vou defender quando é do meu interesse? Isso está errado. E, complementando a nossa pergunta aqui, muitos desses atos tinham bandeiras a favor da volta da ditadura militar, do fechamento do STF e a presença do presidente nesses atos. Apesar de ser um ato que tem, não sei a proporção, mas pessoas que apoiam o presidente, mas também tem essa parte de pessoas que pedem a volta da ditadura militar. Como é que você vê a presença do presidente nesses atos? Douglas, eu não sei se você ou Glauco tiveram a oportunidade de participar ou de ver de perto uma dessas manifestações. Eu fiz isso. Eu peguei o meu carro com alguns amigos, coloquei dinheiro no meu bolso com doações de pessoas que acreditam nisso. Fui à Brasília. E lá, há umas três semanas atrás, eu vi dezenas de milhares de pessoas na Praça dos Três Poderes manifestando-se contra os desmandos do STF de forma pacífica. Agora, veja, no meio de milhares, às vezes milhões, quando isso é nível de Brasil, você ter um imbecil ou outro, peraí, nós queremos um mundo perfeito, um paraíso aqui na Terra, ou nós estamos falando de um país que está em crise e nós estamos buscando amenizar a crise? Ou você acha que no meio de milhões de pessoas manifestantes, que sejam milhares, não teria um ou outro que estaria fazendo alguma coisa errada? Uma hegemonia perfeita. Isso é uma manifestação. Isso aqui não é uma passeata no paraíso do Éden. Agora, você criticar todo o movimento por causa de um ou outro que pede o AI-5, que o presidente já se posicionou ao contrário. Aí você falar que por que ele apareceu no quintal da casa dele, afinal de contas, é lá que ele mora. E ele acena a bandeira do Brasil para os milhares de pessoas, milhões que estão em todos os estados, que estão contra os desmandos. Aí você falar que ele fez isso participando daquele um ou outro que está balançando a bandeirinha a favor do AI-5 ou pedindo volta da ditadura militar, isso aí é perda total do centro da proporção. A gente não pode partir por isso, que aí a conversa começa a ficar até chata. Pois é, Wagner, a gente vê uma série de coisas aí, mas o atual momento é meio nevrálgico em todos os sentidos. Como é que você enxerga o ponto da liberdade de expressão? Lembrando aí uma coisa que foi recente, um debate que houve aí, um debate e embate que houve na semana passada envolvendo o STF e o ex-ministro da Educação. Estamos exercendo com dignamente a nossa liberdade de expressão a seu ver? Olha, Glauco, eu acredito que na sua maioria sim, embora repito, eu sou um conservador e o conservador não acredita no mundo perfeito. É importante lembrar que o conservador é aquele que não é o reacionário no sentido de querer voltar ao passado e viver lá tudo que tinha de bom ou não. Ele é aquele que olha para o passado, percebe as coisas boas que funcionaram para aplicar no presente e continuar avançando para o futuro. E o conservador, de modo geral, valoriza a religião e principalmente a de raiz judaico-cristã. O que eu quero dizer com tudo isso? Que acima de uma vida melhor aqui, nós valorizamos não somente a imanência, mas a transcendência. A nossa expectativa de perfeição, ela não está aqui nesta terra. Ela está no porvir. Ela está na transcendência. O revolucionário geralmente ele é anti-Deus, ele não tem essa expectativa transcendente e imanente, por isso ele busca uma perfeição aqui na terra. Então nós não buscamos essa perfeição aqui na terra. É importante sedimentar a conversa para a gente poder avançar a partir daí. Então, dentro disso, eu acho que pode sim acontecer atos que são contra aquilo que a gente acredita, mas nunca podemos esquecer que a liberdade de expressão ela tem que ser preservada. De modo geral, o que está sendo feito é algo que está dentro da Constituição, a liberdade de nós nos manifestarmos e quem tiver errado não precisa criar uma nova lei para isso. Quem tiver errado você não precisa criar uma lei da fake news para poder punir. A própria Constituição já pune quem está avançando além da liberdade de expressão. Perfeito, Wagner. A gente sabe como um instituto conservador aqui de São José dos Campos tem uma relevância, uma importância e tem já aí os seus digmas, suas missões, valores aí já definidos. A gente agradece muito a sua participação aqui hoje, inclusive aí para futuros debates que é muito importante nesse atual momento da política aqui no nosso país. Muito obrigado. Eu que agradeço, Douglas, agradeço a oportunidade também, Glauco. Continuemos avançando. Não tem dúvida, muito obrigado pela sua participação. é sempre, claro, imprescindível que todas as facções tenham voz. É o caso aqui na SP Rio+. Nós agradecemos a sua participação, Wagner. Ótimo dia e ótima semana a você. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.